Música Uma mulher foi presa no Jardim San Rafael com porções de cocaína pesando 20 gramas e 30 pedras de crack. Cabo Lugetti, como é que a Polícia Militar chegou à tela? A Polícia Militar, na intensificação do policiamento no Jardim San Rafael, num local ali próximo à Avenida Londrina, onde é um intenso tráfico de drogas, acabou localizando essa mulher, o qual a princípio era de conhecimento da equipe que ela possuiu uma andada de prisão em aberto. E diante a presença policial e o nervosismo dela, feita a abordagem, cumprida o MP e ainda localizados esses torpecentes em sua posse. Agora com ela também tinha a balança de precisão e também o celular que deve passar agora para uma investigação da Polícia Civil para ver se tem mais coisas ali, né? Isso, na sua posse ele foi localizado os entorpecentes. Em diálogo ali ela acabou informando onde estaria a balança de precisão por ela guardada e ainda estaria esse dinheiro que seria proveniente do tráfico de drogas, né? Essa quantia em dinheiro aí de R$ 2.824,00. Isso, houve essa grande quantia de dinheiro que possivelmente é do recolhe, do tráfico de drogas que ela deve ter feito nos últimos dias, que estava sob sua guarda e acabou sendo apreendido diante ao crime de tráfico que ela vinha cometendo no Jardim San Rafael. Prejuízo enorme para ela, para o traficante, ela vai ter que pagar isso aí de alguma forma, né? Isso, houve o prejuízo financeiro ali para os responsáveis pelo tráfico de drogas, eles que se acertam em questão de quem vai pagar o prejuízo, porém ali a Polícia Militar, mais uma vez, é fortalecendo o policiamento e procurando manter a ordem pública naquele local. Vocês fizeram ali o patrulhamento, mas se alguém tiver que fazer denúncia, pode fazer para vocês, né? Isso, as denúncias anônimas são sempre bem-vindas, são vindas através do 181, 90 e diversos outros mecanismos ali. A Polícia Militar intensifica o patrulhamento e hoje conseguiu prender essa mulher que já tinha, se mandar de prisão pelo mesmo crime anterior cometido por ela e mais uma vez sendo preso pelo tráfico.